Olá pessoal, mais um quadro da segunda hiperlúcida. Eu sou Murilo Veralino, formado em tecnologia e análise de dados e auto-pesquisador da Conscienciologia desde o segundo semestre de 2008. E hoje eu e a Rosana, espero, ela vai se apresentar. Eu sou Rosana, psicóloga, mestre em educação, pesquisadora da Conscienciologia desde 2002. Hoje o tema chama-se o analfabetismo consciencial. Na Tenebs, técnica energética pessoal, hoje que eu realizei mais cedo, no começo do dia, me veio esse insight para fazer esse vídeo. O que seria o analfabetismo consciencial na sua concepção, Rosana? Passar a cebola para mim? Analfabetismo a gente já sabe, a pessoa não tem conhecimento, não é o caso de... A gente se inclui também, a gente não é 100% lúcido. E conscienciar a nossa consciência. O que é a consciência? A consciência somos todos nós. Nossa essência, nosso self, a consciência, às vezes ela não está lúcida 100% para atuar no dia a dia. E às vezes a gente, em certas ocasiões, a gente é analfabeta funcional e analfabeta consencial. É, vamos pegar um fato do dia a dia, que nem ocorreu, foi no domingo, que ocorreu uma situação aí que está todo mundo comentando que tem relação com a liberdade de expressão. Todos nós sabemos que o Brasil está passando por um período bem sombrio, onde você tem que ficar medindo as palavras para se manifestar na rede social, na rede virtual. Estou sentindo até agora algumas repercussões aqui de consciências extrafísicas nesse exato momento para falar sobre isso. Então, é uma espécie de analfabetismo consencial, a consciência que acha que é autoritária, que sabe tudo, que quer mandar em todo mundo, que tem decisões monocráticas, decisões arbitrárias. Então, isso vai contra a própria Constituição, que prega que todo brasileiro tem o direito de ter a liberdade de expressão. Obviamente que tem gente que exagera, que com essa desculpa de fazer liberdade de expressão, acaba cometendo certos excessos. Tipo, até eu estava vendo, até falei para a Tia Rosiano, recente aí, nesse horário, o pessoal lá da Assinvex, que é a Associação Internacional da Inversão Existencial, os jovens da conscienciologia, digamos assim, estavam debatendo um tema bem interessante, posicionamento versus sincericídio. Ou seja, existem pessoas que aquela desculpa que ela tem que se posicionar, ela acaba sendo sincera ao excesso. É, e aí às vezes acaba passando do ponto. Então, o posicionamento às vezes vem dos seus valores, os seus valores internos. Quais são os seus valores que você vai, no seu ponto de vista, vai potencializar. E no caso do que está acontecendo agora, no Brasil, essa coisa de analfabetismo consciencial, é porque tem muita, agora, aristocrata mesmo, a coisa assim de estar indo contra a Constituição Brasileira, que consta que a liberdade de expressão está lá. A cultura, a pessoa pode se expressar culturamente. A gente não está mais naquela época que a pessoa não tinha que ser ela mesma. Só que aí, claro, tem os excessos. A pessoa, às vezes, não precisa estar ofendendo a outra, cancelando a outra. Porque a expressão, a expressão nossa, do dia a dia, como consciência, é a troca de ideias também. Se eu não me expresso, eu não vou saber como o outro pode me ajudar. Aí é uma dialética que a gente chama. É uma conversa de trocas, não de mandos. Não, você não pode pensar nem se expressar, porque você vai ser... Até contas bancárias, a gente estava vendo uma reportagem ali, que na ecossologia a gente chama de cosmograma, de ver a medida do que está acontecendo no mundo. Então, a gente está tendo uma reportagem, que até contas bancárias foram suspensas. E é bem interessante ver onde a gente chegou. Que o analfabetismo consciencial, a pessoa não está consciente que todos nós somos consciências. Inclusive, o que a gente pode ver se é outra uma consciência, eu sou uma consciência, então, a gente respeita. O meu respeito vai até onde começa o direito do outro. O direito do outro vai onde começa o meu, e assim vai. Então, a gente está passando por esses gargalos mesmo, como consciência, como pessoas, como seres humanos. E onde estão os seres humanos, a humanidade? Agora eu vou entrar direto ao ponto. Não vou ficar querendo correlacionar com os fatos do dia a dia. Mas o que seria claramente o analfabetismo consciencial? Consciencial deriva do espiritual. Até certas pessoas que frequentam religiões, elas não têm uma noção mais ampliada do que é um ser consciencial, um ser espiritual. Normalmente, as pessoas ficam até fanáticas dentro dessas religiões. E até, recentemente, eu acabei levando a Rosana numa cabeleireira longe aqui em Blumenau, e pensei, tem alguma coisa errada. A gente vai lá fazer assistência. E a cabeleireira acabou dando abertura para a gente falar do paradigma consciencial, que é uma coisa nova na Terra, que foi trazida pelo professor Waldo. Mas o professor Waldo, ele também, como consciência, já viveu várias experiências e tinha uma galera com ele, digamos assim, extrafisicamente, uma equipe extrafísica, que ajudou ele a implantar uma ciência e estuda a espiritualidade. Isso é uma raridade. E a conscienciologia é incompreendida por causa disso. Os cientistas querem achar que tudo é matéria e os religiosos acham que tudo deriva de um processo místico e extrafísico. Mas não é bem assim. Existe uma ciência hoje estabelecida, que é o paradigma consciencial, com várias logias, com várias teorias, com várias especialidades. e a pessoa tem que também se debater para estudar, porque não é fácil, mas que trouxe nome aos bois, para fenômenos que todo ser consciencial, ser espiritual tem. Ou seja, o cidadão aí que se acha o todo poderoso, que está querendo até mandar na rede social, antigo Twitter, agora, Ex é um ser consciencial, mas não está tendo uma visão ampla, não está tendo uma visão de conjunto. Por isso que está cometendo equívocos. E esses equívocos são cometidos que deixam as pessoas indignadas, principalmente as pessoas que gostam, como eu e a Rosana gostamos, da liberdade de expressão. E eu até falei para a cabeleireira lá da Rosana, não necessariamente quem estuda o paradigma consciencial é automaticamente evoluído. Existem pessoas dentro da consultologia que são menos evoluídas do que certas pessoas que frequentam religiões e certas pessoas que não querem nem saber disso. São ateias. Como diria aquele outro? Os ateus são atoas, mas não é bem isso. Tem que respeitar. Cada um tem uma forma de se manifestar. Mas o analfabetismo consciencial, na minha opinião, ainda é muito comum na dimensão material, porque ou as pessoas ficam fanáticas na ciência. A gente vê, eu já fui cancelado, tentaram me humilhar por eu defender o paradigma consciencial que eles chamam de pseudociência no mundo virtual, ou a pessoa é muito religiosa e fanática. Então, são dois fanatistas, dois extremismos, e a conscienciologia é o caminho do meio, como diria o professor Valdo. Me mostram a pessoa que começou a estudar a conscienciologia e não conseguiu fazer as reciclagens, que eu vejo que algumas pessoas que saíram do paradigma consciencial fizeram isso, chegaram no topo e não conseguiram fazer a reciclagem necessária, e elas saem. O professor Valdo chama de mini-dissidência. Por quê? Porque não existe ainda na Terra, não que o Valdo era megalomaníaco e queria ser vaidoso e falar que a conscienciologia é a ciência das ciências, mas é um fato. Não existe ainda na Terra uma ciência que explica detalhadamente o que acontece com a consciência, com a alma, o espírito. Isso a conscienciologia faz. Então, a pessoa que brigou com X pessoa ali, um voluntário que não estava levando a conscienciologia a sério ou não distorceu o paradigma consciencial, o problema daquela pessoa, normalmente isso acontece, a pessoa acaba saindo por causa disso, ou ela não conseguiu fazer a reciclagem, como eu disse, ela acaba achando que ela tem razão, mas no fim, ela é uma mini-dissidência, ela comete uma mini-dissidência, porque o que é dissidência? Essa pessoa deixou de não seguir, deixou de levar aquele paradigma consciencial a sério. Então, eu vejo que as pessoas, no dia a dia, elas estão obnubiladas, elas estão fechadas tanto nesse processo de abrir, expandir a consciência, elas ficam muito fechadas no dia a dia, elas são muito robotizadas, elas acham que isso é coisa de maluca, que ainda não está preparada para estudar, mas elas são consciências, são seres conscienciais. Não é mesmo, João? É, nós todos somos consciências, então, na realidade, a gente está na era consciencial. Então, é bem importante a gente começar a ter consciência até do nosso corpo físico, nossas energias, nosso corpo emocional, nosso corpo mental, então, assim, para expandir a consciência. Então, porque a consciência, ela não morre, ela vai partir para outras vivências, outros aprendizados. Então, foi isso, pessoal. Até a próxima segunda, e um abraço mega fraternal. Até mais. Um abraço. Tchau. Tchau.